Oi gente, tudo bem? Meu nome é Edivaldo, né? Eu como muitos... Augustano, né? Vim ter a capital de São Paulo e pra morar aqui no interior. Então, eu trouxe os currículos, né? Pra poder trabalhar, arrumar trabalho aqui, mas não consegui. E a coisa foi apertando, apertando, né? E tinha que pagar aluguel, tinha que comer, beber e outras coisas, e não dava, né? Fizemos uns piruítes de chocolate pra vender na feira, mas não dava pra pagar tudo. Mal dava pra pagar um água e luz, né? Aí nós pegamos e tive uma ideia, um projeto, né? Eu tive um projeto de sair dessa, né? Aí nesse projeto aí surgiu, esse aqui, que eu vou explicar pra vocês, né? A coisa tava tão feira, no meu lado, que fazia uma semana que a gente não comia nem nada, que não tinha como nos alimentar. Até um cachorro que tinha lá, coitado, tava passando fome, tinha uns coelhos lá, os coelhos não passavam fome, porque ele tinha capinha à vontade, né? Tinha hora que os coelhos fugiam, o cachorro saia correndo atrás, né? Querem comer os coelhos, né? Hoje a gente acha graça, mas na época foi duro, né? Então eu achei esse projeto aí, tô há 18 anos com esse projeto, trabalhando e ganhando dinheiro. E trabalhando só de sábado e domingo, 8 dias por mês, né? 8 dias por mês, só. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona uma coisa que você pode ganhar dinheiro sem gastar muito. E vocês falaram muito além. Aqui. São esses itens aqui. 20 itens, você vendendo a 10 reais, você vai pagar 1,50 a 2,50. Você vai ganhar o quê? 200 reais. Isso aqui é no dia. Isso é no mínimo, no mínimo, que eu vendo muito mais. Aqui, 6 itens a 15 reais, a 3,50. De 3,50 a 4,50. Vai ganhar 90 reais. De 6 itens a 20 reais, você vai pagar 5,50 ou 6,50. Vai ganhar 120 reais. Aí você vai ter, no dia, no sábado, 4,10 reais. Agora, no domingo, aumenta um pouco. Porque o movimento é maior, ele aumenta um pouco. Aqui de 20, vai pra 25. Aqui de 6, vai pra, né? Vai pra 10, aqui 10. Entendeu? Então, vai dar 600 reais. Mais de 4,6,10, vai dar 1,010 reais. Certo? Então, 4 semanas vai dar o quê? Vai dar 4,040 reais. 4,040. Agora, tem a despesa. Você vai comprar material. Então, a despesa de material é essa aqui, ó. 4,64,50. Você vai ter despesa com esses materiais. Do mês todo, né? 8 dias que você vai trabalhar. No mês. Entendeu? Você vai ter isso aqui. E líquido, você vai ter isso aqui. 3,575,50. É que você vai vir pro teu bolso, né? Porque 4,64. 4 é a mercadoria que você comprou, tá? E é uma mercadoria que você não precisa nem sair de casa, né? Você pega, você entra em contato com eles. Eles mandam pra você onde você estiver. Se você não puder ir até eles, num depósito, então eles vão te enviar. Então, esse projeto, vocês interessando, eu vou passar o endereço pra vocês, né? Eu vou passar o depósito que eu compro, né? Que eu sou acostumado a comprar, pra que vocês possam fazer o pedido, né? Só que isso aqui é pra vocês venderem na rua. Na rua. Batendo rua. Porque pra você bater rua, você tem que ter isso aqui, ó. Ferramenta principal. Isso aqui você não vai precisar ficar batendo de porta em porta, né? Através da buzina, você vai conseguir vender esses materiais, esses itens, né? E outra coisa, pra você vender, você não pode ter pressa. Você tem que ir devagar, né? Cada esquina separa, você fica dando uma buzinada. Não pode ter pressa, porque é parado que você vende, ok? Essa é a ferramenta principal, né? Inclusive, eu tenho essa ferramenta pra vender, se vocês precisarem. Então, a buzina, como a borracha, que a borracha desestraga, eu tenho a borracha separada, ok? Então, aqui, você é oito dias por mês que você vai tirar aqui. Agora, se você falar, não, vou trabalhar duas semanas. Aí, a conversa é outra. Aí, o valor é maior. É bem maior. Porque eu falo, sabe do bem, que é o dia mais forte. Eu não tô contando nem feriado, nem feriado prolongado. Não tô contando com isso aí. É só os oito dias por mês, ok? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. O suporte que eu inventei pra trabalhar na rua. Porque esses materiais aqui, esses itens que eu tô te falando, isso aí você até encontra em festas, entendeu? Mas na rua não tem ninguém como, né? Não tem pessoas que vendem, entendeu? Porque eu já andei muito por aí e eu não conheço ninguém que venda esses materiais, esses itens aí. Tá ok? Então, por isso que você consegue vender. Vender porque é só você que tem. Nas cidades, na cidade, se tiver uma loja é muito, entendeu? Então, eu vou montar aqui o suporte. Isso aqui eu deixo, eu faço assim. Aí você vai de uma cidade pra outra, você vai só amarra aqui, ó. Se você não tem uma condução, porque o importante é você fazer sempre um barco diferente. A cidade diferente, né? O cachorro aqui. Esse aqui é um banquinho, um banquinho comum. Entendeu? Você coloca uma madeira aqui, faz um suporte aqui. Isso aqui é pra você carregar e bater no outro. Não tem como. Você vai ter a buzinha, né? Não vai ter como você carregar. Até como você for trabalhar parado, você usa esse suporte. E esse aqui vai aqui, ó. Esse daqui... Isso aqui é que você vai colocar os itens, tá? Não tem peso nenhum. Tanto é que isso aqui é pra jovem, rapaz jovem, pra moça jovem, pra senhoras, né? Os senhores aposentados, que tem uma aposentadoria fraquinha, já vai dar uma boa ajuda, né? No orçamento. Esse aqui vai aqui, ó. Aqui vão outros itens também, diferente. Coloca aqui. Montado aqui vai uma... Uma parquinha, né? Porta é borboleta. Vai aqui, 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 né? Fica montado aqui. Vai nos itens aqui. Entendeu? Aí você só ganha dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Vai ganhar bastante dinheiro. Aqui qualquer informações, né? Desse que... Eu coloco na descrição do vídeo. Tá ok? Qualquer dúvida. Aí vai ver, já tem um vídeo montado desses itens aqui. Se vocês quiserem, vão conseguir. Vocês já podem, já, cessar, né? Vai entrar e contar com a gente, a gente passa esse projeto pra vocês, né? Um precinho excelente, que dê pra vocês pagarem, né? Que eu sei que... Pessoal que quer ganhar dinheiro, que tá parado, não tem condições. Mas se você tiver uma forcinha, você vai conseguir, né? Comprar esse... Esse projeto, né? Então... Aí... Por enquanto é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, por gentileza, podem entrar em contato, né? Nós daremos novas informações necessárias. Tá ok? Um abraço pra vocês e tudo de bom. Tchau. Tchau.